Arthur descobriu com quem Ariosto anda se metendo. Se Zepha Leonel descobrir a minha relação com Deodora, ela não vai me perdoar nunca. E todo o nosso trabalho que a gente fez lá na exploração da mina vai tudo se perder. E um perigo ronda as terras dos Leonel. Vocês não estavam no Rancho Fundo? Amanhã tentaram invadir a Gruta Azul. Puxa! Hoje, no Rancho Fundo. Resumo do capítulo 100, que irá lá na sexta-feira, dia 9 de agosto. Blandina se irrita com a presença de Dracena e Castorina. Dracena aconselha Blandina sobre Zé Beltino. Ariosto faz confissões a Arthur sobre seu passado e acaba comovendo o filho. Dividido, Arthur fica dividido em acreditar ou não em Ariosto. Arthur questiona-se que nota crê que as pessoas podem mudar. Fé se revolta contra Tobias ao saber que Tia Salete se casará. Prêmio Cícero encontra dois garimpeiros ilegais próximos à Gruta Azul e alerta que nota e Zé Beltino. Blandina exige que Dracena se afaste de Zé Beltino, que nota e comunica a Zé Falonel sobre a tentativa de invasão à Gruta Azul. Deodora revela a Ariosto que deseja se casar com ele. Gente, a Deodora tá jogando com todas as peças dela, né? Pra prejudicar a Zé Falonel e se unir a Ariosto, né? Essa Deodora não tem jeito. Mas vocês comentem aqui o que vocês acharam da chamada e do resumo do capítulo de hoje da novela no Rancho Fundo. Eu quero muito saber a opinião de vocês. E como eu sempre peço, vocês já estão cansados de saberem disso. Não custa nada reforçar isso pra vocês. Vocês gostam dos nossos vídeos, estão gostando da retomada do canal. Querem ajudar a gente pra que as visualizações aumentem e o nosso canal cresça cada vez mais. É muito fácil, gente. E é 0 de senso. Olha que maravilha. Basta vocês se inscreverem, assistirem todos os nossos vídeos, comentarem bastante, deixarem seu like e compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos e seus familiares pra que mais pessoas conheçam o nosso canal e assim a nossa comunidade cresça e consigamos bater as metas de 10 mil, 30, 50 mil inscritos aqui no portal Entretudo, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!